Música Ajuda ela aqui Me ama com ter atrás de uma cadeira que eu vou cair Não se ela ser beija atrás da água passou e cair Eu me senti assim Eu tenho uma doença que tem um muro Entre sessenta e acabou Tenta ali na minha porta Veja contar Não entrando sem tomar E o peitado é dor Não hará que seja empato Se for amor eu tô ferrado E a mim vai ser pior o estrago E o peitado é dor Não hará que seja empato Se for amor eu tô ferrado E a mim vai ser pior o estrago Eu tenho uma doença que tem um muro e desespero Eu tenho uma doença que tem um muro e desespero Tomará que seja empato Tomará que seja empato Se for amor eu tô ferrado E a mim vai ser pior o estrago E o peitado é dor Tomará que seja empato Se for amor eu tô ferrado E a mim vai ser pior o estrago E a mim vai ser pior o estrago E a mim vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui E a mim vai ser pior o estrago 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 E a mim vai ser pior o estrago